Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou Marcelo e na continuidade Fiquei de movimentar essa água para cá, vou dar uma aceleradinha aqui que eles estão dormindo ainda A cozinha, eu errei a cozinha, precisava de mais um espaço ainda aqui, essa churrasqueira que ela tem que vir mais um espaço para o lado, mas para ela vir um espaço para o lado eu preciso construir lá por dentro dessa água poluída aqui, aí complica um pouco, eu quero alcançar esses pacus aqui, o pacu para quem não sabe ele é a fonte de alimento mais poderosa praticamente que tem no jogo e cada ovo de pacu faz dois omelete, é muita coisa, matar essa mocura aqui, pegar essa comida Eu não queria estar fazendo lama frita, mas fazer o que né? Ah, já tenho esporo já Complicado, complicado, vou liberar logo essa parte aqui Não lembro se eu liberei aqui, liberei Vou colocar um desoxigenador aqui embaixo, porque como eu já vou começar a cavar esse limo aqui É muito importante que você coloque o desoxigenador no local onde você vai escavar limo Mesmo as bactérias subindo né? Mesmo os germes subindo para o ar eles vão estar subindo em oxigênio limpo né? E isso vai fazer com que elas morram rapidamente, então você praticamente não vai ter problema aí Mas se você escavar um limo sem desoxigenador, você vai ter um grande problema aí Porque o oxigênio poluído ajuda a proliferar os germes Então, seus duplicantes vão sofrer aí com oxigênio poluído na base E o limo também usa para plantar os cogumelos né? Então eu preciso do limo mesmo agora, já tem que começar a escavar Tá vendo? Para mostrar ali o que ele está emitindo Tá vendo? Emitindo 42 gramas, 41 gramas Isso daí ele vai emitindo e vai emitindo com as bactérias que tem nele Com os germes que tem nele Tá vendo? Tem 755 mil germes nesse pedacinho de limo As bactérias já estão começando a ficar no ar Olha lá Mas elas estão em oxigênio limpo né? Então elas vão morrer rápido Se não me engano em oxigênio sem ser poluído elas morrem Acho que é 30% Elas morrem por turno Por ciclo né? No caso né? Vou buscar aqui esse cogumelo ali também Não precisa ter medo de bactéria no germes né? No ar Não precisa ter medo Pode ir tranquilo Os duplicantes eles são bem resistentes Principalmente aos germes tá? Eles tem 15% aí de ganho de... De imunidade por ciclo Então enquanto seu duplicante não chegar a menos 15% de efeito Você tá vendo aqui ó O sistema imune é a menos 1% Enquanto ele não chegar a menos 15% Seu duplicante tá tranquilo Ele vai conseguir recuperar toda a imunidade Ó tá vendo? Tem oxigênio poluído aqui já ó Pode abusar tá? Do desoxigenador Pode abusar mesmo porque... Inclusive esse aqui Deixa eu colocar ele um pouco mais pra baixo Pode abusar porque ele é barato tá? Dá pra construir ele com arenita Dá pra construir com material barato Ele ajuda muito Olha lá Tá vendo? Oxigênio ó Tá mudando pra gás natural Aí oxigênio ó Tá vendo? Pulmão de limo Ó Morrendo em oxigênio 29% morto por ciclo Fazer aquela colheita aqui hein Esse aqui já vou desenraizar Tá vendo? Enquanto o limo vai soltando oxigênio poluído Os desoxigenadores já vão filtrando já esse oxigênio E aí ele fica respirável Tá? Mesmo com os germes não tem problema Eu vou pesquisar já aqui a parte da pecuária Eu quero alcançar esses pacus aí Mas antes eu preciso tirar essa água do caminho Tá me atrapalhando E aí eu vou construir a parede aqui Inclusive Deixa eu já colocar Esses dois blocos aqui Tirei pra não comer o cogumelo É Tirar o cogumelo O fruto de seda Beleza Tem que fazer a bomba d'água né É só botar esse negócio pra funcionar Dar uma reforçada aqui na caixa d'água Tranquilo Pode passar por germes sem problema Não importa Podia ter Um monte de germe aqui no ar Não tem problema Os duplicantes eles vão aguentar Tá? Mas É bom sempre ficar esperto Na quantidade de germes É No sistema imune Se o sistema imune ficar menos de 15% por turno Aí você já começa a ter problema Porque aí já começa a baixar aqui a sua imunidade né Eu não quero Eu não quero ter que liberar a água já lá em cima Com esse monte de item aqui embaixo Mas pelo visto não vai ter jeito não Vou ter que liberar Porque eu preciso fazer a bomba d'água Não sei de cobre Eu não tenho cobre Carvão Tem bastante É Também tá acabando meu carvão Vamos já começar a tentar acessar já essa parte aqui Vamos buscar esse carvão Ninguém vai plantar não o cogumelo? Ninguém vai plantar não o cogumelo? O desodorizador ele limpa bastante Ele usa Ele usa Areia Ele usa A mesma quantidade de areia que ele usa para limpar Ele 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 gasta um pouquinho a mais só Ele consome 133 gramas de areia Para limpar 100 gramas de oxigênio É uma conversão aí bem Bem interessante Tá vendo? Se você não colocar para limpar com o desodorizador As bactérias elas se proliferam muito rápido no oxigênio poluído Tá vendo? 300% Elas se proliferam no oxigênio poluído por ciclo Então se tivesse aí por exemplo Começa com 100 bactérias Depois de um ciclo Vai estar já com 400 Aí dois ciclos vai estar com 1200 E aí vai triplicando Vou buscar esse cobre aqui Já estou vacilando já Pesquisou? Qualquer outra pesquisa Já pesquisou a parte de comida Já pesquisei os trajes Vamos pesquisar o cano Adiabático Que eu já vou começar já já fazer a parte dos banheiros Assim que eu liberar essa água Essas duas águas aqui estão travando a minha base inteira Nesse bloco aqui eu coloco o bloco de malha porque ele não ocupa espaço Está dentro do líquido Aí vai ficar bastante item dentro da água aqui Mas não vai ter jeito não Será que a parede vai aguentar a pressão da água? Estou desconfiado que não Vamos ver se caso der problema de pressão Acho que vou fazer diferente com essa horta aqui É, vou fazer diferente O estresse está controlado Como é que foi o relatório? Geração de oxigênio 448 Consumiu um saldo positivo aí de 68kg Caloria está começando a cair, né? Não precisa se preocupar com a comida já já Não tem jeito, eu quero limpar ali a parte de baixo Eu não quero deixar aqueles itens todos ali em baixo não Então vou fazer ele aqui Pronto Vou colocar superioridade 9 aqui Quero ver se eu vou construir essa bagaça aqui rápido Beleza, assim que eles terminarem aqui a parte dos armazenadores e terminar de recolher todo esse bicho que está aqui dentro aqui, eu volto Pronto Antes de eles terminarem ali, apareceu o próximo duplicante, né? Vamos ver o que que é Não construtivo, nossa, ela não constrói e não cava, ai que beleza Não tem mais nada Não tem mais nada, né? Ela tem um ponto de pecuária, eu preciso de começar com a parte da pecuária Mas esses duplicantes estão horríveis, tá? Sem condições Beleza, quando eles finalizarem aqui eu volto Ok Quase 3 ciclos depois, limparam tudo aqui a caixa d'água Resolvi dar uma reforçada aqui porque tem bastante água para descer Eu não quis arriscar aí a pressão, né? Enquanto estava esperando eles limpar, eu fui dar uma olhada em volta E aí eu descobri que eu tenho alguma coisa aqui Já já eu vou tentar saber o que é E um geyser de gás natural aqui embaixo Que eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês como pressurizar Esse gás aqui, através do sistema de automação Para não ficar perdendo esse gás até a hora que você puder usar Porque quando chega a 5kg, a fumarola ela entra em sobrepressão E aí ela não libera mais gás nenhum Aí tem como você fazer um esqueminha aí para Para ir armazenando esse gás Vamos lá então, vamos começar liberando essa água aqui Vamos abrir essa represa Deixa eu só fazer ele exterminar aqui Esses blocos aqui Eu prefiro evitar de Furar aqui minha reta Vamos ver esse próximo duplicante Não Caramba, o cara é fratulento e caipira E tem 3 de pecuária E tem 3 de pecuária Ah não, melhor não Esse aqui não tem nada de pecuária Esse tem 5 pontos de manuseio Tem mais compensação Tem menos 3 de prender e menos 3 de força Não Melhor não, por enquanto Deixa eu ver Eu queria evitar aqui de Furar em linha reta Que eu estou desconfiado Que essa água vai espalhar para onde não deveria Mas mesmo assim eu vou Vou furar aqui em linha reta Vamos ver Epa, pera aí Deixa eu fazer a bomba Que não vai dar para construir a bomba depois A pressão da água vai estar muito forte A bomba e os canos, né? Nossa, o que eu fiz aqui? Tem água já ali agora Agora a água aqui na cozinha Apesar de eu acho que eu não vou mais fazer nenhum alimento que usa água Mas mesmo assim é bom Deixar a bomba ali com água Porque Eu vou esvaziar aqui, né? E o... A eletricidade Fazer desconstruir isso aqui rapidinho Pelo menos a parte de baixo E logo tudo, né? Vou até ativar já aqui, ó A luz aqui da... Da horta de fruto de seda Com... Acho que com essa quantidade aqui de ranga árvore Esses frutos de seda E... Assim que eu completar aqui a minha horta de cogumelo Acho que já... Não vou mais precisar me preocupar com comida por um bom tempo O estresse dos duplicantes foi parar lá no teto, né? Porque eles ficaram se molhando o tempo inteiro aqui Mas já começou a diminuir já de novo Rapidinho cai Tem que ele terminar a bomba ali, ó... Coloca essa água aqui pra escoar Eu quero chegar muito rápido nesses pacotes aqui Muito rápido mesmo Eu preciso... Ah, não! Não acredito Tá cheio de germe lá dentro Putz Mas que sacanagem Mesmo assim, eu não tô nem aí, eu vou... Vou entrar ali Eu quero começar já... Os pacus, você pode começar a domesticar eles pelo alimentador Assim que eles começam a comer eles já... Já começa a diminuir a selvageria deles Você não precisa ter um... Um fazendeiro pra... Pra domesticar os pacus E... O ciclo deles de... De postura de ovos é muito rápido Eles colocam... O... O ovo muito rápido É muito bom aí pra... Pra gerar alimentação Dos duplicantes Gastar alga, né? Porque eles comem bastante alga Mas... Vale a pena Criar pacu vale a pena O pacu das neves então nem se fala, né? Assim... Quando eu chegar no pacu lá na... Na... Na série, né? Vou desativar isso aqui Porque o próximo... Bicho que eu gravei Eu acho que foi... Vagalume O próximo vídeo da série O primeiro foi o Mucura, né? O próximo é os vagalumes Vagalume dá um trabalho pra fazer... Nossa! Quanto vagalume tem? Nossa! Eles são bem parecidos os primeiros Ai meu filho, constrói logo que sai que eu quero liberar essa água Ó, a água já tá... No limite já aqui Acho que esse é o mapa que eu joguei que teve mais água... É... É... Potável de início até agora Aí beleza Vamos... Liberar essa água aqui E... Plantar... O restante Nossa! Pode... Pode cancelar isso aí Agora deixa eu fazer Vamos liberar a água Vamos ver se vai molhar onde não devia Ah, é claro, né? Aqui não tem problema cair água pra cá Aqui tem Aqui também Aqui também Aqui não tem problema É só secar aqui rapidinho Seca aqui... Prontinho Já posso... Já posso... Deletar isso aqui Um aceleradinho aqui Os quartos estão molhados Ah, os quartos estão molhados O vagalume entrou lá só porque eu não... Vou tocar a lâmpada lá agora, né? Se eu não tivesse lâmpada... Nem esse vagalume nunca ia entrar Vou ver as estações aqui Uma estação de agricultura pra luzer 2, 4, 6, 8 dólares É, aqui eu vou puxar um pra cá É, plantei errado Era pra ter plantado de lá pra cá Vou liberar logo essa água É, aqui não tem como quebrar Porque são duas paredes Precisa de muita água Se eu não me engano O bloco adiabático Ele é um pouco mais fraco, né? Do que o... O bloco comum Mas mesmo assim Pra quebrar duas Muita, muita água Eu não queria fritar mais lama Mas pelo visto Vou ter que fritar Mas, o que aconteceu? Vou liberar essa outra água aqui logo Pode cancelar isso aqui Que isso aqui eu vou mexer tudo Vou limpar aqui Alguma coisa travou a água ali Não sei o que foi Agora aqui Nossa, quanto oxigênio pulo Nossa, tem muito germe aqui Tá feio o negócio aqui Até eu que sou corajoso pra germe Deixa eu dar uma pausa aqui Estou ocioso já Eu preciso pensar Qual a estratégia que eu vou usar Pra invadir aqui Vou colocar o desodorizador aqui em tudo Vou deixar só dois espaços Vou fazer eles construirem isso aqui logo E aí Aqui vai mais um quadrado pra cá Mais um pra cá É, mas aqui é bloco adiabático, né? Não é todo É uma besteira já O bloco adiabático de arenito, ele é muito bom, tá? O bloco adiabático de arenito, ele é muito bom, tá? Ele não é melhor que o absalito, claro, né? Mas o... 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 O adiabático de arenito é muito bom Muito bom mesmo Pode usar, sem medo Deixa eles carregar isso aqui com areia Hum... É... Eu vou... Eu vou fazer um... Um tanque de... De pacu aqui Beleza, já carregaram Tem areia em tudo já É só desconstruir a parte de baixo aqui O que tá faltando aqui? Fertilização Acabou meu Acabou Tá vendo? Germs, ó Tá vendo? Sobrou pouquíssimo germs aqui, ó Não precisa ter medo Olha aí, ó Sumiu tudo já Tem pouquinho só, tá vendo? Tem 1.227 aqui Isso aí não influencia em nada, tá? Pode ir tranquilo Você precisa começar a se preocupar só quando passa de 5.000 germs E também tem a quantidade por... É... Por quilo, né? Que nem por exemplo aqui Aqui a gente tem 32.000 germes de pulmão Em 3kg de oxigênio poluído Isso é bastante, né? Isso é bastante mesmo Então aí você precisa começar a já tomar um pouco de cuidado Quando eles respirarem aqui dentro Cada cafungada que eles derem Eles vão inalar a quantidade de germes referente a 100g, né? Enfim Vamos abrir essa bagaça aqui E... Rapaz, deixa eu colocar meu dano um pouco mais baixo aqui que eu tô... Ah não! Não! Mas como esses caras fizeram isso? Ahn... Pera aí eu não posso deixar essa água Vai meu filho, termina logo esse bloco aí Nossa! Mas que vacilo! Vai 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 vai! Passa o fregão aí Passa o fregão aí Passa o fregão Limpa! 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 Nossa! Como é que eu não vi isso? Bom... Eu preciso desse limo aqui né? Tá! Deixa eu abrir logo aqui pra esse oxigênio poluído já começar a ser dispersado Nossa! Tem 6kg de oxigênio aqui Tem um quadrado que eu vi 6kg Pegou o limo Agora vai trabalhar, né? Agora eles vão trabalhar Tá! Vou aproveitar que eu já tô aqui Vamos lá! Descer a escada até lá embaixo Ótima hora pra dormir né? Ai ai Galera A cozinha que eu tenho que mudar tá? A questão de mudar a cozinha aqui não é estética tá? A questão de mudar a cozinha é logística mesmo Depois que eu tiver a parte dos coletores Dos autocoletores O local onde eu coloco o autocoletor aqui ele consegue pegar toda a parte da cozinha aqui Agora eu vou ter que construir um desoxigenador aqui e um aqui Quando o limo cai dentro da água ele não libera o oxigênio poluído tá? Ele fica lá esperando Olha como tá passando os germes Olha quem mais entra aqui Olha já tá com menos 3% Olha a quantidade de germes subindo Menos 4% Eu quero pelo menos que eles terminem tudo isso aqui Bom, vou aproveitar que eu já tô aqui dentro e já vou Lascar logo tudo aqui Preciso começar a fritar a lama, não vai ter jeito não E aí Quando eles estão dentro da água, tá? que nem aqui agora, eles não estão respirando o germe, tá? Mesmo estando dentro da água poluída e tudo mais eles não estão respirando o germe, então não aumenta Como eu falei, não precisa ter medo, tá? Apesar daqui estar bem pesado mesmo, né? A parte de germes aqui Não precisa ter medo não Eu tenho a enfermaria pra isso Aproveitar e já colocar mais dois desoxigenadores aqui Tá pesquisando porquê, meu filho? Vamos pesquisar a parte da saúde já Vai aqui, né? Ah, eu ia vir buscar aqui Deixa eu dar um playzinho aqui Tá Precisava tirar dessa fibra de caniço ainda Como é que ela tá de germe? Não, é menos 13% Já começou a ficar perigoso Só vou colocar o alimentador ali Só pra esses pacos Já ir comendo E aí eles vão Agora eu vou me focar aqui nessa parte Enquanto o oxigênio vai sendo tratado ali Pronto, só pra finalizar aqui Essa parte Vamos lá, cadê meu cara da pecuária Pacifista, dois de pecuária Vai ter que ser você mesmo Maia Então vou preparar a água aqui Caramba, eu tenho água aqui Uns 300 ciclos Muita água aqui Isso é louco Que isso Não tem noção Conforme vai passando o tempo A quantidade de germes no pulmão Vai diminuindo Tá Tá vendo? Se ele não tiver mais Respirando O oxigênio infectado Vai diminuindo Tá vendo? Tá em 13% Aí vai Vai caindo, caindo Até que Chega a zero de novo Ele recupera tudo Esse aqui Tá estressado Tá tranquilo Alguém já começou a perder A Gemima Ah, ela é a Ela é sangue ruim, né? É, ela mesmo Bom, a enfermaria tá pronta pra ela O rapazinho ali tá estressado Vamos montar aqui já A parte do Do estress Porque nunca se sabe Granito Quadro também de granito Eu já vou aproveitar Isso aqui Tá fazendo cogumelo frito Beleza Eu duvido muito Que os germes vão passar Daqui Dessa parte Aqui A quantidade perigosa Não vai passar Dessa parte Aqui não Isso aqui Eu tenho que desconstruir 98% Já Aí tá vendo? A água entra aqui Quando chegar em 3 toneladas De água aqui dentro Para automático Aí Cole aqui, meu filho Boa Já vai fritando Esse cogumelo aí Pra Já vai ajudando No estresse O que é que tem aqui dentro Que tá Mais natural Ah, que beleza Mas eu vou ver Isso aqui Pronto Prontinho Sempre bom Plantar As flor de seda No meio da base Tá? Perto da cozinha Mas no meio da base Que é o local Onde a temperatura É mais agradável Deixar Deixar essa flor de caniço Aí Pra Liberando a fibra de caniço Constrói isso aqui Logo Pra começar A buscar Essa barrela Eu vou ensinar Eu vou ensinar pra vocês Um truquezinho Com a barrela Em relação ao limo Porque eu já quero começar A ir atrás desse De começar A aprender Esse gás natural Aqui Já tenho Já a parte De Ah, ainda não tenho Mas isso é o próximo Já a ser pesquisado A parte de automação Avançada Vou precisar Caramba Não deu aqui Vai porque caiu água Ali em cima Aí, a gente de alga Aí, meu filho Tem 10 toneladas De alga Aí, agora Eu posso mexer Na cozinha Isso aqui Vai embora Isso vai embora Isso vai embora Isso vai embora Isso também É só estruturas Aqui no caso Por que não está chegando água Ali Nossa Aqui vai uma estação De agricultura E aqui Eu vou ser obrigado A pôr uma porta Só mecanizada mesmo Não tem problema Gasta mais Mais rápido Da outra Demora demais Ainda tem oxigênio Ainda tem oxigênio aqui dentro Mas o que importa É o quadrado Acima da hórtata Se tiver dióxido de carbono Nesse quadradinho aqui Aqui em cima Pode ter qualquer outro gás Que o cogumelo vai Vai crescer tranquilo Vai crescer tranquilo Tudo isso de um lado só Que aí você não fica passando Um monte de cano Pela base inteira Coloca tudo de um lado Só Então Aqui eu vou pôr os banheiros Aqui eu vou pôr os chuveiros Aí beleza Os papus já estão Ai caramba Já está com 19 anos E o outro 19 também Eles não botaram o ovo? Cadê o ovo? Olha como já está A quantidade de germe A diminuída Que já deu 6 mil aqui Olha aqui no meio Onde está Eu não preciso nem mais Fugir daqui Já posso continuar Já expandindo Aqui o que eu queria fazer Só vou colocar Mais um desoxigenador Aqui no meio Aqui Ele tem um espaço De ação O desoxigenador De 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 2 por 2 Passar 2 quadrados De distância dele Ele puxa Tá vendo? Tá vendo? A selvageria diminuindo Menos 20% Por ciclo Menos 15% Por ciclo Eles vão morrer Antes de Não botar o ovo No finalzinho da vida Eu preciso da incubadora Aqui a incubadora Ela já Se eu não me engano Ela já deixa Desconstruir aqui Aqui agora eu tenho Aqui agora eu tenho uma Tipo de uma prisão De pressão Então nenhum gás Passa daqui pra cá E nenhum gás Passa daqui pra cá Só por causa dessa quantidade Mínima de água Aqui Aí pronto Agora eu já posso Entrar nesse abissalito Aqui de cabeça Tem ferro aqui Beleza Nossa Mas eles estão comendo algo Aqui Parou? Toda hora que eu olho Eles estão comendo? Comeram tudo a alga Que isso? Ah tá Eles não estão colocando 200kg Mas esses pakus Estão comendo demais Tem alguma coisa Errada Esses dois pakus Estão bugados Ai caramba Quem está se focando Amém Ah Aqui embaixo já está respirável já de novo todos aqueles todos aqueles germes que tinha aqui no ar já foi e aqui também já está indo olha lá falei que não ia passar daqui ó eu tenho medo de germe não rapaz o pessoal tem um medo de germe nossa pessoal vê o ambiente de limbo fica desesperado falar só quando tiver o atmotrage eu posso entrar não tem nada a ver pode entrar tranquilos do picante são bem resistente ao mesmo aqui é sangue ruim ainda perdeu só três por cento só nem nem afetou tá tranquilo lá essa é a primeira área dos banheiros banheiro chuveiro e aqui embaixo fazer a estação de tratamento na verdade aqui o ideal já era ser abissalito né que eu vou usar cano de abate eu não vou usar cano de abate e esses peixes estão acabando com a minha alga vou ter que cancelar é alguma coisa errada que esses peixes não era para eles estarem com medo desse jeito Vou buscar essa barrela aqui já. Eles não vão diminuir a selvageria a tempo de não morrer. Só que eu acho que eles já deveriam ter colocado um ovo. Vou esperar eles porem o ovo e aí eu mato os dois. Mas já era pro ovo estar aqui já. Ó, tem mais dois aqui. Aí, tá vendo? Aqui tem oxigênio poluído, mas não tem germes. Por isso que é estranho aí ter... Rapidinho já limpou. O desoxigenador limpou rapidinho. Ele não limpa os germes, né? Ele só limpa o tipo de oxigênio. Mas aí quando os germes estão dentro do oxigênio puro, eles morrem, né? Morrem 30% por ciclo. Aí fica bem tranquilão. Vamos lá puxando aqui. Ah, já tá subindo de novo a gemima. O sistema imune dela já tá subindo até ali. É, só o stress do rapaz ali aqui. Tem um... Deixa eu fazer aqui mais um pouco de metal refinado. Beleza? Pesquisei as portas. Agora as pesquisas não importam mais. Pode ser qualquer uma. Deixa eu fazer aqui. Vou colocar mais um gerador. Vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui pro bloco ali abático. Vou deixar pronto a parte aqui dos fios. Eu não vou ter cobre pra fazer a parte do banheiro. Eu não vou ter cobre pra fazer a parte do banheiro. Uma maçã. Cabinho vai aqui. 15 quilos. Acho que fazer mais. Então só preciso de mais dois. Olha, o cara vem com 5 de pecuária. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo. Ô meu filho. Vou arrumar a cama pra você agora. Vou ter que fazer... Tem que fazer... Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu vou perder o bônus de alivio de Estresse. Mas não tem problema. Botaram o ovo, botaram o ovo Agora, matar esses dois aqui Que estão comendo, Maggie Isso aqui eu vou ter que deletar Aqui tá certo, essa porta aqui eu tenho que deletar Aqui vem pra cá Oxi, mas enrolei tudo Isso aqui eu também tenho que desconstruir Mata esses bichos aí que eles estão comendo demais Beleza, posso voltar pra comida aqui Ajeitar essa cozinha e refeitório Aqui assim Aqui a escada A porta Esse aqui é o delet também Aqui tá tudo certo Aqui são mais Eita caramba, agora eu tenho 9 né Onde é que esse cara vai comer? Vou ter que improvisar aqui É, vou tirar Deixa ela Deixa ela Olha a cama Olha a cama Tá Aí 20% por ciclo Porém se você colocar ele na incubadora Ele choca em um ciclo Ele ganha mais 80% e choca em um ciclo só Muito rápido Rapaz, entrou um greco aqui Vou tirar esse quadro daqui Não Tô tentando arrumar um lugar pro cara comer Já sei Já sei O sistema imune já voltou a 100% Tem bastante espaço ainda pra construir na base Pronto Você tem onde dormir e tem onde comer O cara nem vai se sentir excluído né? Aquele cantinho ali é seu Senta lá e fica quieto Agora aqui eu coloco mais 3 blocos pra churrasqueira Quebrador de ovos E... acho que eu rasquei E... acho que eu rasquei Aqui o fio né? Agora sim Soltamos 2 quadros aqui Beleza Aí no próximo episódio Eu já posso começar a cuidar Já deitou ali onde ele é de direito Deixa eu colocar aqui Bateria inteligente E aí no próximo episódio Eu já começo a mexer com a parte do... Dos banheiros E da... Da água né? Lidar com a... Com a água poluída aí Com a água infectada Tem a água poluída né? E tem a água poluída e infectada No caso essas águas poluídas aqui Elas não tem germe nenhum Ainda bem Começou a colheita já? Será que foi rápido? Beleza O restante fica pro... Próximo episódio É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau